RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos aprender a quando utilizar estatísticas Z ou T em testes de significância. E temos dois cenários possíveis aqui que vemos em uma aula introdutória de estatística. O primeiro é quando estamos lidando com proporções. E o segundo é quando estamos lidando com médias. E, no caso das proporções, quando estamos lidando com testes de significância, nós temos uma hipótese nula e ela geralmente lida com a proporção da população. E podemos dizer que essa proporção seja igual a um valor que eu vou chamar de P₁, mas talvez você tenha uma hipótese alternativa que diz que essa proporção pode ser maior, menor ou diferente desse P₁. Portanto, eu vou colocar na hipótese alternativa que essa proporção da população vai ser diferente da proporção P₁. E, para realizar esse teste de significância, nós temos uma população e dela pegamos uma amostra de tamanho N. E, claro, as condições para esse teste devem ser atendidas. E nós falamos dessas condições em vídeos anteriores. E, a partir disso, nós calculamos o valor P. E lembre-se, o valor P é a probabilidade de se obter a proporção da amostra dentro de um intervalo não tão distante do que queremos. E lembre-se, o valor P é a probabilidade de se obter uma proporção amostral não tão distante da proporção populacional. E, se esse valor estiver abaixo de um limite pré-determinado, então, nós rejeitamos a hipótese nula e sugerimos a hipótese alternativa. E como fazemos esse cálculo? Bem, nós encontramos um valor z associado para esse valor P aqui. E, para calcular esse z, nós temos que descobrir quantos desvios padrões a amostragem está da média da população. E a média amostral vai ser igual à proporção da população. Portanto, isso vai ser igual à diferença entre a proporção assumida. Isso lembrando que, quando estamos fazendo essa probabilidade, nós estamos assumindo que essa hipótese nula aqui é verdadeira. Basicamente, é a proporção amostral menos a proporção populacional. E nós dividimos isso pelo erro padrão da estatística, que, nesse caso, é o desvio padrão da proporção amostral. E o interessante é que, fazendo desse jeito, nós conseguimos colocar esse desvio padrão aqui dependente da proporção populacional. Ou seja, podemos colocar que o desvio padrão vai ser igual à raiz quadrada da proporção populacional, que multiplica 1 menos a proporção populacional, dividido pelo tamanho da amostra. Portanto, eu utilizaria essa estatística z aqui se eu tivesse as proporções, se eu tivesse somente as proporções e o tamanho da amostra. Isso me ajudaria a calcular o valor p para descobrir o quão longe ou o quão perto estamos da proporção populacional. Agora, nós também podemos fazer um teste utilizando as médias. E, de novo, nós temos uma hipótese nula. Nesse caso, a média, que eu vou chamar de µ, pode ser igual a µ₁. E, na hipótese alternativa, a média pode ser maior, menor ou simplesmente diferente de µ₁. De novo, nós temos uma população e dela nós retiramos uma amostra de tamanho n. Só que, dessa vez, ao invés de calcularmos a proporção da amostra, nós vamos calcular a média. Você pode calcular até outras coisas, tá? Isso que significa fazer uma estatística da amostra. Por exemplo, você pode calcular o desvio padrão da amostra. E uma coisa importante aqui. Geralmente, nós utilizamos o σ para desvio padrão. Mas, como em muitos casos esse valor é desconhecido, então nós podemos utilizar o s. E aqui nós temos um problema. Geralmente, você calcularia a estatística z, na qual você pegaria a média amostral e subtrairia a média populacional. Nesse caso, eu estou colocando como µ₀, já que nós estamos considerando essa hipótese nula verdadeira. E nós dividimos isso pelo desvio padrão da média da amostra. Mas acontece que isso não é tão fácil de descobrir. Isso seria o desvio padrão da população dividido pela raiz quadrada de n. E nós nem sabemos o tamanho da amostra, mas é muito difícil calcular a raiz quadrada disso aqui. Nós não sabemos quanto n vai ser e também não sabemos qual é o desvio padrão. Portanto, o que fazemos nesse caso é estimar esse valor aqui. E, para fazer isso, nós pegamos a média amostral e subtraímos a média populacional, assumindo que essa hipótese nula seja verdadeira, e dividimos isso pelo desvio padrão amostral dividido pela raiz quadrada de n. Isso aqui é um valor estimado mais próximo do real. E, por causa disso, ao invés de chamarmos de estatística z, nós chamamos de estatística t. É o que conhecemos como t de student. E esse valor t está tabelado. Portanto, nós procuramos ele na tabela e isso vai nos dar uma noção melhor da probabilidade. Eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal!